Te sentir e te lutar Pensa com esse seu cheiro na gigante Finalmente o cheiro de lutar Você não, mas se você não vai conquistar Você não, mas se eu acalmei que não Você não, mas se você não vai conquistar Você não, mas se eu acalmei que não Te sentir e te lutar Te sentir e te lutar Que eu chego por aqui Te sentir e te lutar Que eu chego por aqui Te sentir e te lutar Te sentir e te lutar A CIDADE NO BRASIL